O trabalho na roça é sofrido, mas não tem alegria maior do que ver um campo todinho plantado. Então vamos plantar mais! Os tratores Massa e Ferguson estão aí pra ajudar. O 235 com injeção direta é o mais forte na sua categoria. O 265 tem direção hidrostática original de fábrica. E o 275 tem a maior potência na sua categoria com menor consumo. Vamos lá, minha gente, o negócio é plantar pra vida melhorar. Maxim SA, fabricante dos produtos Massa e Ferguson. A CIDADE NO BRASIL